Agora chegou aquele momento gostoso, delicioso. Nós vamos aprender a fazer uma moqueca de marisco camarão. O chefe Túlio Esquinazi ensina pra gente o passo a passo. Acompanhe no ar. Os nossos ingredientes são os seguintes. Temos aqui mexilhões, marisco, camarão, azeite, ou azeite de dendê, suco de dois limões, rascas de limão, alho, cebola roxa, pimentão vermelho, amarelo, verde. Um molho de tomate, leite de coco, pelo verde, coentro e cebolinha e um camarãozinho aqui pra dar essa decoração final. Bom, como é que eu vou temperar isso aqui? Todos eles aqui a gente começa com sal, pimenta do reino. Pra dar um toque mais cítrico, vou colocar aqui as raspinhas de limão. A panela aquecida já aqui, ó, eu já vejo aqui com um fiozinho de azeite e um fiozinho também do azeite de dendê. Já vou entrar com a cebola roxa, vou jogar metade aqui dentro e outra metade vou deixar aqui em reservado. Vamos já entrar com os três pimentões aqui, tá? Colocar um pouquinho de sal aqui, com um toquezinho aqui, ó, da minha pimenta de cheiro. Refogar bem e agora vou entrar com o aio. Refogar bem aqui os legumes, vou entrar aqui, ó, com o nosso marisco que eu posso colocar um pouco mais de sal. Vamos entrar agora com o mexilhão, pra aguardar aí uns três minutinhos. Enquanto a gente tá aqui refogando, eu vou pegar o nosso camarão aqui, ó, da nossa finalização, pra deixar ele pronto. É rápido, aqui vai só dourar um lado, dourar o outro, tá pronto. Já deu aquela pré-cozida legal, já posso entrar com o nosso molho de tomate. Deu aqui, ó, uma cozinhada boa aqui, ó, e vou entrar agora com o meu leite de coco. Eu vou deixar, dá uma reduzida, pra no final quente que eu vou colocar os camarões. Vou fazer a nossa crocante de castanha, né? Até que ele vai por cima do prato, pra dar uma finalização legal com o cimento. Pra que ele também é rapidinho. Vou jogar um pouquinho de cheiro verde aí também. Nosso crocante já tá pronto. Aqui já deu uma reduzida boa, é só agora jogar os camarões. Três minutos, quatro no máximo, tá pronta a nossa receita. Essa metade da cebola que eu tinha guardado, eu vou entrar com ela aqui agora. Vamos agora finalizar, aqui ó, com o nosso cheiro verde. Não pode faltar o nosso poentro e a nossa cebolinha. Misturou. Liga o fogo, venho com o suco do nosso limão, tá pronto.